Não vem que ele me dá pra conseguir, mas que eu treinei há três meses, tá? É isso que ele faz sério, eu passo isso aqui. Tá querendo roubar minha série aqui, mano. Vai lá, vai lá, tu tá precisando mais aqui, ó. Toma uma e um chorinho, igual o Tony ali, ó. O cara já tá se espirando em mim já, esquece. Rapaz! Esqueceu? Vamos começar então? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio, só que hoje um pouco diferente. Eu convidei dois nerds pra mandar um treinão comigo de costas. Claro. E eu tô muito curioso pra saber o que vai dar, porque afinal de contas eles mandam muito bem lá. Vocês vão entender melhor do que eu tô falando, talvez até vocês já conheçam. Mas eu quero saber como que vai ser aqui. Quero saber se os caras são bravos e aguentam. Vem comigo. Fala pessoal, eu sou o moço, tudo certo? Bem-vindo aí, irmão. Opa, Raton, chegamos, hein? Bem-vindo aí, ó. E aí, rapaziada? Ó, esses são os caras, hein? Me falaram, a gente tem um amigo em comum aqui, ó, de muito tempo. E me falou que esses caras mandam bem demais, eu não duvido, obviamente. Mas eu quero saber aqui dentro como é que é. E aí, já conheceu o CT da Max? Primeira vez. Primeira vez. Só por vídeo, né? Por vídeo a gente conhece. Os caras acompanham todo dia lá. Na hora do almoço, os caras colocam o Ranguinho ali, come 3kg de comida no almoço. Também off, né? Aí colocam o Ranguinho ali. Esse aqui dá pra ver que... Estão tentando. Estão tentando. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Ixi, vai ver que é fake daddy. Extra P, cara? Eu não sabia que a Max fazia camiseta tão curta. Ah, eu peguei a minha namorada, né? Chega que já tá dando... não, tô brincando. Pô, treino 3 meses, rapaziada. 3 meses? 3 meses. Pega leve pra mim, pelo amor de Deus. Estava falando pro Kenizão, pô, mano, vou puxar um treino com o maior bodybuilder dos maiores do Brasil, 3 meses de academia, pô. E aí? E aí, cameraman, como é que fica a minha história nessa daí? É difícil, hein? O Kenizão falou assim, vou emprestar o strap. Meu Deus, o cara vai me zoar usando strap, puxando 30kg na remada. E tu já trabalha há tempo? Já trabalha? Eu vou fazer dois anos. Agora, agosto. Agora, faz dois anos. Dois aninhos. Tá, e me conta uma coisa. Cara, são dois universos completamente diferentes, mas nem tanto assim, né? Tipo, fisiculturismo, maromba, fitness e game. Tipo, onde é que esses mundos conversam? Eu tenho certeza que muita gente que me segue deve conhecer vocês. Muita gente joga também. Eu acho que é um mundo que se conversa, mas até então é bem distante, né? É. É porque normalmente o gamer é visto mais como tipo, um pouco sedentário, né? Aquele pessoal que não pratica muito esporte, fica muito na frente do PC jogando. Então, tipo, só para pra ver realmente. São bem distantes, mas tem como conciliar os dois, tá ligado? Tem muita gente que consegue conciliar os dois. Cara, mas vocês não acham que cuidar do corpo, da saúde, da alimentação, isso também não interfere na performance de vocês? Eu sou um cara que desde sempre eu fui muito apaixonado por performance, tá ligado? Aham. E eu acho que o que me fez apaixonar por essa vida saudável, assim, tipo, comer bem, me alimentar bem, treinar mesmo, é o quanto isso muda, o quanto isso transforma a gente numa máquina mesmo. Tipo, os benefícios da academia, assim, eu com três meses eu já notei uma diferença bizarra no meu tempo de reação, no jeito que eu lido com as coisas, eu tô bem mais encorajado a fazer tudo. Eu acho que quando você começa a treinar de fato, assim, coloca isso na sua vida, isso até nas micro decisões que você faz em game, assim, muda muito. Pô, que legal, cara. A gente tem muita coisa em comum, então. Porque a gente trabalha com alta performance, né? Apesar de ser atividades bem diferentes, mas ela exige um tempo de reação, ela exige uma tomada de decisão sobre estresse. Pô, eu tava vendo você avaliando os shapes no Instagram lá, tipo, o negócio que pra mim era perfeito, assim, você olha ali e fala, não, precisa mudar aqui, aqui e aqui. Aí faz sentido, não faz? Então, aí faz sentido. Então, cada coisinha muda, assim. E será que se eu te avaliar, será que vai fazer algum sentido? Ah, a performance não tá bom ainda, né? Ele ia ficar, rapaz! Rapaz, tem certeza? Porque eles não falam, não, amanhã se pá, que ele vai querer ver seu físico. Que físico, irmão! Que físico! Manda posto favorito aí pra mim! Os caras, manda posto favorito! Pô, e como é que é o lance da... Pô, nem precisa falar, vocês cuidam da alimentação e tudo mais, e já perceberam que isso interfere diretamente no resultado de vocês. Diretamente. E eu vi, cara, tava conversando com o Lucas aqui, o Lucas é um amigo meu, mostra ele aqui, ó. Mas a galera não chama ele de Lucas, né? É Kenizão. Engraçado, né? Porque eu conheci ele de Lucas já há muito tempo, e ele já fez um trabalho comigo, não sei se ele já contou pra vocês. Com o maior orgulho ali. É, é o maior orgulho dele, realmente, ele sempre comenta isso. Ele emagreceu, eles subiram o palco, pô, competiu. E aí, a gente tem uma história aí muito legal um dia pra ter a oportunidade de contar. Pô, bacana, cara. Tá. É, no jogo, o Kenizão é pato pra nós, né? É, no jogo, o Kenizão é pato. É, os melhores são eles mesmo, cara. Alta performance sempre foi eles, cara. Pra mim, tipo assim, foram os dois melhores jogadores de Warzone de 2021 e 2022. Ganharam todos os campeonatos, o GP mesmo eu acho que tem mais de 30 troféus em casa. Então, cara, eu acho que vai ser muito legal unir esses dois mundos do fitness com o eSports, porque desde que o Tony e o GP entraram nesse meio de academia, cara, isso mudou a vida deles da água pro vinho. E eu acho que, pô, botando eles com a maior alta performance do Brasil, o cara que é referência em mentalidade, que é o Edu, assim, pra mim, é um sonho, assim, tá unindo os dois mundos, assim, junto com eles, tá ligado? Que são referências pra mim. É, porque a gente vai influenciar uma galera que nem tem acesso, às vezes, a esse mundo aqui. Tipo, a gente vai apresentar pra um nicho diferente, mano, que é a molecada que fica o dia inteiro no PC, mesmo. E esses três meses foi de muito aprendizado pra mim, que eu mostrei que, assim, cara, eu mostrei, não, me provaram que eu consigo inspirar muita gente a mudar de vida, assim, e a galera compartilhando que começou a comer melhor, que parou de tomar, pô, ficar tomando só energético e comendo junk food e isso é muito bom. Eu acho que usar nossa influência dentro de um nicho e transportar pro nicho que vai permitir que a galera fique mais saudável é um negócio que pra mim não tem preço. Eu tenho um desafio muito grande também dentro do nosso meio, cara, que é mostrar pra galera que negligencia pequenos atos, porque, assim, é muito mais fácil um atleta acreditar que se ele usar mais hormônio ou mais isso aqui, isso ali, ele vai aumentar a performance, do que fazer ele entender que pequenos atos diários que se tornam hábitos podem mudar completamente a performance. Então, eu acredito que vocês têm esse mesmo papel de mostrar pras pessoas, e quando a gente fala de performance, aí tu consegue atingir aonde tu quer chegar. Porque quando tu fala assim, porra, usa esse suplemento ou esse hormônio ou esse medicamento, cara, automaticamente o cara já acredita que aquilo, de fato, vai trazer vantagem pra ele. Ah, a gente tem um amigo lá em casa que é assim. Que é exatamente assim. Agora, coisas que demandam mais esforço, aí eles já, tipo, ah, será mesmo que faz tanta diferença? Então, um grande aprendizado que eu tive nesses três meses, eu sempre fui, o Kenny até me critica disso, que eu sou muito imediatista, tipo assim, pô, eu larguei dois jogos, eu fui referência em dois jogos antes de me tornar referência no Arzone, que é o jogo que eu sou mais conhecido, assim. Aham. E eu larguei no meu auge, assim, justamente por, tipo assim, desanimar por eu não tá mais, é, porra, me divertindo, tá ligado? E eu acho que a academia me mostrou que não adianta você, em uma semana você não vai conseguir resultado, em duas semanas o resultado não vai vir. E aí, a hora que eu vi que depois de três meses de insistência, que eu já tava querendo largar também, eu já tentei fazer, eu nunca treinei na minha vida, assim. Depois de muita insistência, eu comecei a ver uma diferença, eu acho que o ensinamento que eu ganhei, assim, de fato, é que tudo na vida você tem que ter um esforcinho extra ali pra ter um maior ganho. Então, quanto mais esforço, mais recompensador. Pequenas decisões constroem coisas muito grandes. É verdade. E pequenas decisões, a longo prazo, demandam esforço e muitas vezes, como tu falou, tu não consegue ver o resultado de forma imediata, né? É isso que muitas vezes pode desmotivar as pessoas. É, é o que me desmotivou muitas vezes. Cara, o processo da gente, agora falando do meu meio, quando a gente faz um trabalho, por exemplo, pra perder gordura, emagrecer ou ganhar massa muscular, leva muito tempo também. Talvez tu consegue perder massa, consegue perder gordura mais rápido do que ganhar massa muscular. Mas no final, cara, todo mundo quer ter um shape, tipo, com músculo sem gordura, né? Todo mundo gostaria de ter um shape bacana. Só que é um processo que demora, cara. E o teu shape, ele reflete muito o que são os teus hábitos. Pega leve esse treino, pelo amor de Deus. Preciso do meu braço pra jogar depois. Não, não, o objetivo não é quebrar ninguém, o objetivo é arrancar o melhor de cada um de nós aqui. É isso. Não dá aquela zoada. Eu gosto muito desse aqui, cara, ó. Do EJD. Vamos nele. E o EJD tem um ingrediente chamado tirosina. A L-tirosina é um aminoácido, cara, que o teu corpo usa pra produzir neurotransmissores. Tipo assim, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Então ele ajuda muito no humor e ajuda na questão do foco sobre estresse, tá ligado? A moral, a moral. Faz aí meu pré-treino, irmão. Ó. Bota a dose certa aí, hein, Fran. Bota dois aí. Os humilhados serão exaltados. Quer dois? Vamos mandar dois. Duas varinhas de carro, né? Vou tomar uma e um chorinho. Igual o Tony ali, ó. Os caras já estão se espirando em mim já, esquece. Vocês também ouvem muito esse lance de só faz isso da vida. Porra, é o que mais tem, na verdade. Porque os caras não conseguiram jogar trabalho, né? Porque jogar um negócio... É, nem treinar. É, então. A famosa clássica que a gente recebe é... Você trabalha ou só faz live? É. Essa é a clássica. O que você faz pra ganhar dinheiro? Esses dias eu ouvi da minha mãe. Esses dias, tá? Tem 43 anos. Da minha mãe, da minha mãe eu ouvi esses dias. Nossa, filho, como tu ganha dinheiro fácil. Tá ligado? Fácil. Eu fiquei olhando assim, cara. Tipo, tentando escolher que reação que eu ia ter. Isso se chama inteligência emocional. Aí eu olhei e falei assim, cara, eu vou encarar isso como um elogio. Porque parecer fácil pra ela pode ser a excelência, tá ligado? Sim. Aí eu falei, bom. Que bom, é bom. Ele veio por esse lado, tá ligado? A gente, pô, a gente fazia... Tinha uma época que a gente fazia 150 horas de live no mês. É um negócio que, pô, é um negócio que é puxado. Principalmente quando a gente faz performance, é 150 horas jogando em alta performance. Daí a galera, tipo, pô, terminava uma live de 8, 9 horas. A galera perguntava assim, pô, Tonizão, mas você fica o dia inteiro jogando? O que que você faz pra ganhar dinheiro e ter esses carros aí e morar nessa casa aí, ó? Nada, pô. Nada. Aí eu falo, pô, que eu tenho fazenda de gado, petróleo, custo em bitcoin. Aí os caras tudo... Ah, então agora faz sentido. Ficou intimidado, olha. Já saiu fora, viu? Tamborão, né, velho? Não vem que eu ainda aconselho, não, que eu treinei há 3 meses, tá? Vai, Tonizão, o negócio que você fala pra mim. A importância da respiração. Tá vendo? Você pode batizar as caras aí. Aproveitar o gatilho que você tocou sobre... É importante fazer mobilidade? Cara, é importante ter a mobilidade suficiente pra poder treinar. Agora, ter uma hipermobilidade pode ser perigoso quando se fala de treino com peso. Quando você é muito encurtado. Pô, 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 pô. É isso que ele faz, sério. É o máximo disso aqui. Pô, na verdade vocês ficam muito tempo sentado. Isso acaba encurtando a cadeia posterior. Pode trazer, pode trazer. Desce, alonga. É isso aí. Como eu comecei agora, é um negócio que pra mim é só acompanhar os moleques. Tipo, eles falam de... Eu não sei nem o nome das máquinas ainda. Os caras falam, pô, bora fazer... Eu só sei da extensora e do leg press no máximo. Cara, como tu treina três meses, não faz sentido a gente fazer exercícios tão específicos, sabe? É. Tem mais encurtamento da cadeia posterior, tu vai ficar com dificuldade em descer sem... Um. Estou fechando o peito. Estou fechando o peito. Isso. Eles falam um pouquinho mais. Eles ficam um pouquinho mais inclinados assim. Assim. Isso. O bom cameraman é que aqui ele não precisa nem de Waze, aqui ele já tem todas as ruas de São Paulo ali, tatuada no braço. Deixa tipo o glúteo empinado, sabe assim, não faz isso aqui. Os gamers eles não ficam só assim porque a postura é zoada, eles ficam assim pra esconder um pouco a tetinha, entendeu? Eles ficam assim pra não marcar tanto. Vocês ainda vão, eu vou pegar, eu vou ensinar pra vocês ainda. Rapaz, o Tony e eu não preciso perguntar, natural, alérgico à água. Rapaz, aquecimento. Vamos começar então? Eu vou chamar ele de frango, agora ele não tá pra brincadeira, já meteu 100kg pra começar. O que manda é quando o cara quer tirar o peso, mas ele fala assim, mas o cara vai me zoar. É que pra mim assim, tá de boa assim, colocaria mais, óbvio, mas eu acho que pra ti pode ser uma carga um pouco mais desafiadora, mas eu te ajudo. Pelo menos oito tuas, tá? Oito tuas. Três. Quatro. Entrega um pouquinho mais na frente. Cinco. Seis. Só pra botar o alongar esse rabo, né? Isso. Sete. Só mais uma tuas. Oito. Agora quatro comigo junto, vai. Aperta lá em cima. Um. Espreme lá em cima. Dois. Levanta o peito. Três. Só mais uma. E quatro. Aê. Tá pesadinha. Tem pra começar o treino aqui. Nossa. E esses negocinho aqui, os caras sempre me zoam que eu uso o Apple Watch. Apple Watch é, tipo assim, pra quem é da musculação, os caras zoam mesmo? Não, o pessoal usa. Ah, tá zoado. Se ele tá falando, zoa aí agora, rapaziada do Instagram. Irmão. Por exemplo, ele fala estufa o peito, aí eu já esqueço que eu tô na oitava, na sétima, na décima primeira. Cara, eu fico imaginando, eu vou jogar com vocês, tá ligado? Tipo, esse botão faz isso, esse faz aquilo, esse faz aquilo. Eu falei, irmão. Vai cancel um double run e um fake run pro outro lado. É, exato. Qual que atira, tá ligado? Só me fala qual que atira. É, é o botão de atirar, mas... É isso, é. Já solta o Smoka, vai na loja, faz Vant, me compra e depois vem me resta. Já era. É. Travou. Não, em 2013. 13, 13. Eu competi com... 10 dias antes, eu rompiu... Cara, ele tava junto. Ele tava junto, esse cara tava junto no dia que eu rompi o tríceps, cara. Faltando 10 dias pro Mr. Olympia, eu fazendo o meu tríceps assim, caiu tudo assim, uns 50 quilos aqui, ó. Pum, 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 pum. Aí, cara, 10 dias antes, aí meu braço ficou tudo preto, assim. E aí eu competi assim, eu passei uma tinta de tampar tatuagem, tampei tudo e competi assim, com o braço pendurado. Aí acabou o Olympia, cara, a gente tava batendo rango, né? A gente tava mó... Cara, foi pra gente uma vitória. Fiquei em quinto lugar no Olympia, com o braço quebrado, pendurado, e ninguém sabia. E até os cinco primeiros classificam automaticamente pro ano seguinte. Nossa. Então eu poderia pensar, pô, que bom, vou fazer cirurgia e vou voltar no que vem. E aí a gente tava no maior resenha depois do Olympia, tava numa vibe boa pra caralho, porque pra mim era tipo assim, pô, uma conquista ter passado por isso e não ter desistido. Aí ele começou a contar a história dele, eu não sabia que ele tinha perdido 60 quilos, né? Porra, 60 quilos, velho. Aí, dois toni, perdeu. Aí... Primeiro vez. Caralho, mano. Vai ser. Não, aí eu falei, pô, irmão, voltando a Floripa, eu vou te ajudar, tu vai competir. Aí chegamos em Floripa, comecei a acompanhar ele, competiu, velho. Dois anos de preparação, mano. Aí perguntar, foi um atleta foda. Não, mas cara, é isso que é legal. Tu mirar o topo e chegar no máximo da... E participou dos processos, né? Enfrentou todos os processos. Pô, se pintou, se desidratou, foi lá e foi legal, né, cara? E o seu processo foi bem mais difícil do que o da Maia, por exemplo. Eu tô num ponto de partida muito mais fácil do que o que você começou, tá ligado? Mas o que mais me motivou, na real, eu até vendo os episódios que saíram do Guto no canal dele, foi tipo assim, cara, isso eu falo pra todo mundo, é muito insano. Era feedback todos os dias, mano. Todo dia eu ia na casa dele, todo dia eu tirava foto, todo dia ele mudava dieta. Ah, um dia era um tipo de cardio, no dia seguinte era outro tipo de cardio. Então nada era igual. Tipo, tanto que quando eu parei de treinar com ele, depois de um tempo eu falei, mano, eu vou repetir. Não dá pra repetir. Porque todo dia era um negócio novo, pô. Era um jazz. Era um jazz novo, mano. Todo dia, mano. Era bizarro, mano. É isso que eu falo de gamificar a parada. Ele chegava lá pra fazer a atualização, ele ia com um plano e embora não vai. Aí começou assim, na cabeça dele, cara, eu preciso executar isso até amanhã. Amanhã o Edu precisa ver que eu tô melhor. Aí eu ia lá, passava um outro plano pra ele. Aí, cara, o cardio, dois minutos fácil, um difícil, pá, pá, eu mudava tudo. Eu transformava em um jogo mesmo. Era um jogo, sabe? E ele ia pra casa com aquilo ali e falava, cara, eu só preciso fazer isso até amanhã. E aí ele ia dia após dia, cara. É tipo você correr, não é? Você 5km, você sozinho e 5km numa corrida. Irmão, eu, sedentário do jeito que eu sou, fui correr o meu primeiro 5km um mês atrás. Comecei a correr e aí eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí eu vi o tiozinho de 90 anos aqui, ó. Aí eu olhando ele vindo, não, não vou deixar ele me passar, não, mano. Você é louco? Eu vou, vou meter o shape. Meu Deus, meu corpo, meu Deus, não para, pelo amor de Deus. E o tiozinho vindo, eu falo, não, não vou parar. Meu desafio é não, esse tiozinho não pode passar na minha frente nessa corrida, mano. Então quanto mais desafio, mais fácil o processo, mano. Esse aqui não é uma bola dele, tem o vizinho aqui, ó. Olha isso, mano. Que isso, velho. Que absurdo, mano, que absurdo. Que louco. O baleiro, pera bem. Mas tem o píceps é definido, pô. Isso é desencurtado? Não, isso aqui é o desenho dele naturalmente. É porque você é vegano, pô. Ah. Não, isso aqui ia. E aí Música Joga, conhece aí, entende. Esse aqui é o One Assist, você pega o negócio que é usado pelo mestre, aí você tem um caudinho a mais aí no treino. Poucos vão ter esse prazer na vida. Esse privilégio. Tem um pouco mais de consciência corporal que ele. Aí ele tem uma tendência a puxar mais com as costas. Aí o mesmo peso parece estar mais difícil pra ele, tu percebeu? É, ele consegue usar mais, trazer o peso mais com o ombro e com as capas, tu usa mais o braço. Basicamente eu tô fazendo o mesmo exercício usando mais recursos que não era pra ser usado. Cara, no momento é, por isso que eu não tô corrigindo. Porque pô, tu tem três meses de treino, cara, tu precisa primeiro fazer. Não dá pra eu querer incrementar uma técnica muito avançada. É a mesma coisa eu jogar videogame, cara. É. Tipo, eu vou jogar, cara, primeiro tu vai dizer assim, ó, vai. Primeiro se situa. Tem que aprender a andar e atirar, depois você aprende a enfeitar. No ambiente, tipo, primeiro domina as tuas ações. Depois tu pensa em fazer alguma coisa. Sim. Se você vier no meu Instagram falar que eu tô fazendo errado, escuta o que ele tá falando aqui. É. Vem aqui treinar comigo. Ó, a moral aqui, ó, usando a máquina de guerra do homem. Ai. Ó, esse aqui é do lado direito. É que sou meio disléxico. Tá, isso. Aí tem história. Vai. Vambora. Dois. Três. Eita. Quatro. Cinco. Peguei o martelo do torno. Seis. Sete. Oito. Nove. Cinco agora. Vamos lá. Aperta lá atrás. Um. Levanta o peito. Dois. Muito bom. Bora. Três. Vai. Quatro. Só mais uma. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Levanta o peito. Sim. Vai. O martelo do torno. É o martelo do torno. Tá aqui, velho. Invocado, invocado. Ó, alonga sem levar o tronco, ó. Aí no final, tu leva. Puxa. Vai soltar o escapulho. E mantém o tronco e alonga. Isso. Peito alto. Ó. Isso. Isso aí, ó. Na hora que estiver voltando. Mantém o tronco ou uma parada. Ó, mantém o tronco lá. Separado aqui. Passado. Agora toma. Quer tirar uma zinha? Acho que dá pra fazer. Tu faz. Eu oferece isso aí pra ele. Essa aqui é do Tony. Qual que é dele? Slipper Build. Ele gosta de ser desafiado. Pô, que ele mais é o da vida. É. Porra, incrível que pareça. Esse tá muito bom. Minha foto que vai estar lá. Tá faltando a minha foto. Tá, tá. Eu recebo aquele espaço pra você. Vai, vai, vai. Mais uma só, vai. Mais uma. Escorregou. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Segura. Vai, segura. Vai. 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 Não consegue mesmo, né? Fiquei a foto ainda lá. Vai. Vamos. Vai, vai, vai. Mais uma. Vai. 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 Bora. Vai. Vai. Levou. Um pulinho no final. Nossa senhora. Nós estamos reservando aquele espaço ali pra um primeiro gamer bodybuilder do Brasil. Não tem arão. Ainda não achamos. Será que o Macharo? As duas últimas, segura a volta. Dois, segura a volta. E vai. Um, segura a volta. Segura, 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 segura. Aí. Queria falar alguma coisa no meio da série? Não. Beleza, vamos começar agora. A gente aqueceu. O jeito que ele tá se sentindo agora no jogo, quando a gente vai jogar com o iniciante, a gente tem que pegar na mãozinha e ir lá. Então agora a gente vai seguindo ele e vendo o que ele tá fazendo, tá ligado? Aqui é a mesma coisa. Você deve tá, pô, tem que acompanhar esses caras com esse pezinho aí. Nós doidos no jogo pra sair puxando, matando todo mundo, tá ligado? Tem que acompanhar os iniciantes pra ensinar. Foda. Pior que aqui até que não, porque cada um faz, cada um faz uma vez, né? Então, é mais uma opção minha, poderia botar mais peso. Mas eu sei o tanto que você deve tá se segurando aí pra não botar uma tucha peso aí. Você já correram de kart? Não. Não? Pô, teve uma época que eu comecei a correr de kart, velho. Aí tudo que eu começo a fazer, o cara já quer competir. Aí eu fiz curso, comprei, comprei protetor de costela, quebrei a costela, comprei luva, bota, tipo assim. E aí, cara, no kart, aí quando ia a gente, assim, iniciante, era muito chato, tá ligado? Porque aí é chato. No jogo, irmão, nossa senhora. É, no jogo tu tá junto, aqui cada um tá fazendo o seu, tá ligado? Tem que tá junto ali, você vê os caras lá na frente, puta, eu não posso sair de perto do Nilba aqui, senão ele vai morrer, aí vai... É agoniante. Câmeramã, você fica até meio páreo, vou ajudar o cara aqui, né? Será que ele quer me ajuda? Será que eu mereço ajudar ele? Tá ligado? Bora. O GP, ele pensou em colocar a mão ali pra ajudar, mas será que eu ajudo? Eu tava bem, né? É lá o correio, por que eu vou ajudar o correio, tá ligado? Ele fica, mas será que eu vou ou não vou? O cara já pediu mais cinco, pô. Qual foi, assim, a dica que você tem pra dar, assim, você fala, isso vai facilitar muito na hora de treinar. Alguma coisa que você fala, assim, vai iniciar? Você quer sentir seu treino mais fácil? O que que você, tipo assim, putz, eu acho que é imprescindível pro cara começar a fazer tal coisa. Porra, primeiro que eu acho que é a questão da alimentação pra caralho, assim, tipo... E é engraçado porque é uma bola de neve, assim, Tu ajusta a alimentação, a qualidade do teu sono aumenta, teu treino melhora, então uma coisa vai puxando a outra. E outra coisa, cara, a gente tá numa era muito chata de técnica, de informação, Então, é aquilo que tu falou, cara, eu vou começar a jogar, porra, eu não vou conseguir aplicar tudo que tu faz em anos de treino. Então, assim, primeiro, cara, começa a treinar, torna o treino uma coisa legal. Senta aqui, puxa, claro, não vai fazer nada, mas não se prende tanto. Então, é o ensinamento que fica. O Correa não vai chegar dentro do Warzone jogando igual o Tony Boy. E o Tony Boy não vai entrar dentro da academia treinando igual o Correa. Cada um vai ter o seu tempo de aprendizado. A galera chega na nossa live e fala muito assim, pô, como é que eu faço pra jogar igual você? E eu sempre respondo, pra você jogar igual eu, você tem que passar por tudo que eu passei. Isso é óbvio, assim. Eu tô muito feliz de ver como a gente tem coisas em comum, sabe? Tipo, muda a atividade, mas a mentalidade é muito parecida, velho. Com o martelo do Toro aqui fica mais fácil. Nove, puxa, dez, mais dois. Onze, doze, aí. Vou te apresentar uns caras aí. Beleza, prazer. Bem-vindo, tudo bom? Tudo certo? E aí? Joga pro game, não? Tem que aprender. É, é com esses caras aí que tu vai aprender, ó. Se quiser, é. Tamo aí pra isso. Comprei um Play 5, tá lá na caixa, zerado. Pra jogar o quê? Qualquer coisa, tem que aprender, pô. Mas não sabe jogar nada? Nada. Nada, zero? Zero. Então, pra quem tu comprou, pô? É porque faz parte da sociedade, né? Tem um ritual, né? Tem um ritual, tem certas coisas pontuais que o ser humano tem que ter hoje em dia. O Play 5 vem no quarto, né? Então o cara tem que entrar na tua sala de estar e ele tem que ver o Play 5. Aí você tá no game. Exatamente. Tá certo. Sabe jogar? Pô, não, depois, agora tô cansado. Porra, não vai rolar. Tipo como Sky Gato, né? Fala a verdade. Um negócio assim. O brasileiro tem que ter. Entendeu? Primeiro jogo que você colocaria assim, você falou, não, a hora que eu ligar o negócio... Não, eu comprei o GTA. O GTA, sim, clássico. É o clássico, 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 rap, par, bonequinho... Não, bem, escuta o gostoso. Com o Franklin. Exato. Entendeu? Vou lançar uma dessas no YouTube ainda. Vou lançar aí. Sacou? GTA, o Day. Vai, gente? Baixa o... É, eu tô ligado, eu tô ensaiando. Tô ensaiando. Ô, no San Andreas, no San Andreas dá pra você malhar o CJ? Dá? Dá, quando você vai pra academia ele fica, ah, All Day, hein, fi? Então, lançar é assim. Pô, conteúdoinho. Conteúdinho. Então, habilita? Ó, dentro. Então, bora. O que vocês querem? Querem aí. All Day nos games, fi. É, esquece. Vou agachar com 5kg e vou perguntar pro Jorlan se tá certo. Ele tá vindo aí. Aí, tá bom. Ô, Jorlan, chega e chega. Tira umas dúvidas dele de que eu não tô conseguindo, cara. Ô, vê se tá certo o movimento aqui. O que que faz? Morre, né? Porra. Ele tá querendo roubar minha série aqui, mano. Vai lá, vai lá. Tu tá precisando mais aqui. Vai, toma. Prende aí, ó. Botão da mira e botão do tiro. Agora, pergunta pra ele, qual que é o botão da mira dele? Qual? Mira sozinho. Você joga no controle, né? Porque no videogame, assim como... Ó como é que é tudo semelhante. No meio do videogame tem os natural e os anabólico também. Ele é da parte dos anabólicos, que o jogo ajuda ele, entendeu? A Carol, minha mulher, é viciada em CS, velho. Cara, olha que da hora. É um baita no jogo pra aprender o básico do tiro. Pô, fiquei muito feliz de estar aqui. Pô, obrigado, principalmente, câmera-mei, você aí pelo convite. De canizão por ter feito a ponte, mas, cara, foi sensacional, assim, o peso que a gente puxou aqui nem se compara com o ensinamento que você deu e, realmente, cara, cada dia que passa, assim, a gente vai se colocando em situações que, pô, eu podia muito bem ter ficado lá em casa hoje e, pô, eu vou viajar pra vir treinar, só que, olha o jeito. O ensinamento. Gente, eu realmente, a gente pode usar a nossa influência pro bem dessa molecada. Eu acho que muitos deles só precisam de alguém pra mostrar que é possível e mostrar alguma referência igual você e ter acesso a essa referência, né? Porque, às vezes, muita gente não vai te conhecer, não te conhecia e vai passar a te conhecer e é um negócio que eu tenho certeza que esse ensinamento vai tocar a vida de muita gente aí, porque são palavras muito simples, mas são muito preciosas. assim, e é só botar em prática e você é o cara, mano. Pô, Beto, imagina, irmão. Sabe o que eu acho mais fantástico nisso tudo? É a gente se colocar no papel de aprendiz. Pô, vocês são muito foda no que vocês fazem, mas vocês vieram até aqui e se colocar no papel de aprendiz. E, tipo, é muito legal porque isso demonstra vulnerabilidade. Quando a gente demonstra vulnerabilidade, a gente mostra pras pessoas que, mesmo um cara muito foda no que faz, quando vai começar algo novo, tem as mesmas dificuldades que as pessoas que estão assistindo. Da mesma forma que um dia eu vou lá tentar fazer o que vocês fazem, sei lá, um dia praticar alguma outra coisa e eu vou me deparar com as mesmas dificuldades de todo mundo, independente. Porque o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é treinável, o sucesso é treinável. Acima de tudo, o sucesso é uma decisão. Quando tu decide ter sucesso, o resto a gente consegue treinar. As maiores recompensas são as que são frutos do maior esforço. O mais recompensador é você chegar lá no fundo, lá no fundo, eu digo assim, lá na frente e ver o tijolo por tijolo que você mesmo plantou. Deem valor no processo. Nada na vida a gente constrói do nada. E tudo que vem fácil vai fácil. E tudo que a gente constrói pouco a pouco é muito mais difícil de desaparecer. Então, independente se um dia você, o Kenizão, por exemplo, é um cara que tem muitas histórias pra contar, muito bonitas, por exemplo, dele ter vencido a obesidade, ele já contou várias histórias pra gente. E, cara, se coloque nessa posição de você ser o seu próprio troféu, assim. Você olhar pra você mesmo, eu tava falando ontem, eu até compartilhar com você, pela primeira vez eu acordei, eu passei a mão na minha barriga assim, eu senti alguma coisa assim, tipo um gominho aqui, eu, caramba, olha que legal, ninguém fez isso por mim. E eu fiz isso. Todos esses dias que eu acordei e fui pra academia e puxei um peso, tá vindo um negócio no meu corpo aqui, que só eu, mano, ninguém fez isso por mim, tá ligado? Então, a melhor conquista, assim, eu arrisco de ver que é, tipo assim, pô, é melhor do que matar 40, 50 no jogo ali, tá ligado? Porque é isso aqui, mano, só depende da gente mesmo, tá ligado? Da gente mesmo. Então, a academia é um negócio que realmente mudou minha vida, praticar esporte é um negócio sensacional e eu quero me manter nisso, buscar inspirações e buscar ser melhor. A gente fundou a tropa do Bença com os melhores, assim, eu acho que a gente tá envolvido com pessoas do bem, pessoas boas e referências, estudar muitas referências ajuda muito a gente a progredir. Então, é isso, galera. Se inspirem nas referências, esse cara aqui, se vocês querem buscar, pô, tirar as dúvidas, ser uma pessoa melhor aí, uma pessoa mais saudável, esse é uma das referências master, assim. Então, é isso, mano. Tamo junto, obrigado pela oportunidade. Valeu, irmão. Obrigado, senhor, cara. Tamo junto. Foi um prazer demais conhecer vocês, cara. E eu espero que vocês tenham curtido demais, porque são dois universos completamente diferentes, mas que tem muita coisa em comum. Então, não esqueça, não esqueça de deixar... Eu tô com esse aparelho na boca, cara, que tá me travando. Não esqueça, não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, porque, ó, eu tô muito curioso pra saber o que esses caras ainda têm pra dar, hein, porque, olha, falou aí de meter o shape e... Bora, bora. Vou tentar, vou tentar. Vou tentar perder isso aqui. É isso, galera, espero que vocês tenham curtido, se vocês quiserem mais conteúdos como esse, deixe sua mensagem aqui embaixo. Não esquece de seguir o canal, acompanhar nós aqui, tamo junto. Sigam esses caras na rede social, o Instagram deles vai estar na descrição desse vídeo aqui. Valeu, até a próxima. De uma baseada. Hashtag dos games aos palcos. Uhul. Caramba.